Como a gente vê É tão loucoso ficar com vocês A gente ainda se vê outra vez Eu e Pico, o meu amigão Esse é o Atinho, o maior brincalhão O King Kong adora dançar O King Kong e o Chope sem brincar Por isso é o Atuíris voar A nossa clima acabou de chegar E a nossa vida mais divertida é O Círculo da Alegria O Círculo da Alegria O Círculo da Alegria O Círculo da Alegria É bom a gente ter Amigos pra valer Sentir um sorriso no seu coração E ver em seus olhos a mesma emoção É bom a gente ter Amigos pra valer É tão gostoso ficar com vocês A gente ainda se vê outra vez Ele é o Pico, o meu amigão Esse é o Atinho, o maior brincalhão A Ativete adora dançar E a Esquivete só pensa em brincar Por isso é o Atuíris voar A nossa clima acabou de chegar E a nossa vida mais divertida é O Círculo da Alegria O Círculo da Alegria O Círculo da Alegria Por isso é o Atuíris voar A nossa clima acabou de chegar E a nossa vida mais divertida é O Círculo da Alegria 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 Obrigado.